Bom, Crazy, vou mostrar pra vocês como que tira o pneu sem precisar de espátula. Ó, já soltou o pneu aqui da lateral. E agora é só puxar. Pronto, o pneu tá solto. O pneu tá fora do ar. Daí é só pegar e tirar a câmara. Só vocês irem arrumando. Irem desdobrando o pneu. Pronto, ó, o pneu tá solto. Só tirar a câmara. E com o bom e melhor coisa, de um lado tá preso ainda. Não precisei nem soltar de um lado. Agora é só encaixar tudo de novo.